A SAPESP dá a maior importância à realização desse simpósio por duas razões. Em primeiro lugar, porque é uma oportunidade dos cientistas refletirem sobre os 100 anos da academia e sobre o papel da própria ciência dentro da sociedade brasileira e na sua vida pessoal. Eu tenho participado de inúmeras discussões acerca de salários, estabilidade, tetos e o que seja. E eu reparo que com as pessoas com quem eu converso, eles se esquecem de uma característica que é essencial do cientista. O cientista faz ciência porque ele quer fazer ciência. Eu me lembro quando eu era jovem, mais jovem do que eu sou agora, de que o emprego que eu tinha na universidade era tão maravilhoso que eu faria aquilo, mesmo que tivesse que pagar por aquilo. Que é o sentimento que todo cientista tem quando ele efetivamente está engajado na sua atividade. Eu acho que isso não tem muito a ver com a administração, com as queixas e com os problemas que nós estamos enfrentando. Eu acho que marcar os 100 anos da academia e fazer um balanço, como é o que nós vamos fazer durante o dia, eu acho que eu acho que é uma oportunidade extraordinária. O segundo motivo pelo qual eu acho que esse simpósio é importante é por causa da FAPESP. É até simbólico, eu acho que essa reunião se realiza aqui no auditório da FAPESP. é que a FAPESP está tentando aprimorar a sua atividade e o que vocês vão nos dizer aqui, nós vamos discutir, influi nas políticas que a FAPESP pode adotar. É uma discussão enorme atualmente sobre o impacto da ciência. O impacto da ciência brasileira como um todo, no Brasil como um todo, ele está caindo. Se você medir o impacto pelo número de publicações. Talvez esse não seja um bom indicador. É uma discussão antiga e que nós tivemos dentro da universidade desde o meu tempo. E como reitor eu sofri um bocado por causa disso, por tentar introduzir um sistema de avaliação dentro da universidade. Contar trabalhos, como faz a CAPESP, provavelmente não é uma ideia muito brilhante. Mas nós temos que orientar os órgãos da administração pública, inclusive a FAPESP, sobre como tentar medir os impactos. E eu espero, então, que da nossa discussão de hoje saiam recomendações interessantes. E a minha última consideração é reflexão de um antigo membro da academia. Me tornei membro da academia na década de 50, já faz quase um século. Isso é o que dá a medicina estender a vida das pessoas. É o que fala bem da ciência, inclusive. É que uma característica que eu encontrei na FAPESP, e que existe em outros órgãos também de apoio, a pesquisa científica e tecnológica, é que há queixas permanentes e falta de foco. Há um apoio grande, muito distribuído, à atividade científica e tecnológica, em todas as áreas, inclusive na área de humanidade, mas que falta foco. Essa é uma discussão que eu espero que apareça no dia de hoje. Se você coloca muito foco, você acaba com a ciência tipo soviética, em que você acaba fazendo foco e é capaz de fazer o foco no lugar errado. Em compensação, quando você não faz foco, você pode estar simplesmente espalhando os seus recursos de uma forma muito extensa e que não dá muito resultado. A minha frustração de 50 anos como membro da academia, é que de fato não têm surgido ideias criativas de grande impacto, a meu ver. Eu vou dar um exemplo da minha área, é um exemplo simples, que eu acho que reflete bem o que eu penso sobre o assunto. Enrico Fermi é um dos maiores físicos que houve no século XX. Não é do mesmo nível do Einstein, mas do mesmo nível do Einstein, são poucos mesmo em toda a história da humanidade. Mas ele foi um grande físico. Ele era um professor em Roma, como muitos de nós. Não é mesmo? E naquele tempo, o que as pessoas tinham eram fontes de rádio, que a Madame Kiri tinha preparado. Não é mesmo? E fontes de rádio, ele conseguiu uma fonte de rádio grande, de potência grande, que era usada para fins médicos. E fontes de rádio emitem nêutrons. Emitem nêutrons. E ele fez uma coisa que ninguém tinha feito, sistematicamente. Ele bombardeou tudo que ele encontrou pela frente, com nêutrons. Qualquer material que você encontrasse, ele bombardeou com nêutrons. E ele criou, então, toda uma disciplina chamada de radioatividade artificial. Todos os ópticos que foram apareceram, inicialmente foram produzidos com os nêutrons de uma fonte de rádio, com a qual o Fermi bombardeava tudo. E ele, inclusive, bombardeou o urânio. Não é mesmo? E aí errou. Quer dizer, o brilhante Fermi, um dos maiores físicos do século XX, simplesmente não entendeu o que tinha acontecido com o urânio, quando ele bombardeava o urânio com nêutrons. Nêutrons foi preciso o Otto Hahn, um alemão, e a Lise Meitner, que é o assistente dele, né, para fazerem uma experiência numa mesinha desse tamanho. Tem fotografias na internet de uma mesinha desse tamanho, onde eles descobriram que, quando você radiava o urânio com nêutrons, não acontecia o que ocorria com o resto da tabela periódica que o Fermi tinha feito. Entendeu? O núcleo de urânio se dividia em dois e daí, então, resultou tudo, inclusive, bombas atômicas, por aí afora. Foi o maior fora que o Fermi deu, né? É inacreditável que o indivíduo, com a experiência e o conhecimento dele, não tenha entendido isso, mas ele entendeu o resto. Quer dizer, ele criou uma linha. Aqui no Brasil, e vocês me ajudem, eu vou fazer um esforço para assistir a maioria das palestras, me ajudem a tentar identificar essas coisas fundamentais aqui na ciência brasileira. O Krieger tenta fazer isso frequentemente, né, e explica que o Maurício Rocha e Silva foi um criador no sentido de desenvolver um produto que é, digamos, o pai dos hipertensivos. Eu acho que seria preciso fazer um esforço na ciência brasileira para chamar atenção para esses polos, não é mesmo? Que não foram um trabalhinho que você publica no Physical Review Letters, ou na Nature, ou na Science, mas que realmente estabelecem uma linha no qual as coisas depois seguem. Muitos de nós, muitos dos cientistas brasileiros, fizeram isso em uma certa medida, mas ajudaria muito os responsáveis por política científica aqui no Brasil chamar atenção para o fato de que nós temos que ter mais disso. Inclusive, ajudaria a focalizar os programas da FAPESC. Nos CEPIDs, pode explicar, nós fazemos isso. Nós tentamos dar uma missão, é uma coisa tipo soviética, mas não tão grave quanto a soviética, né, mas nós tentamos dar um foco a esse tipo de atividade. É mesmo? Será que nós devemos fazer mais disso ou menos disso, né? E, portanto, eu quero dar as boas-vindas aos colegas aqui, na sede da FAPESC, numa reunião que eu acho que será muito útil para a ciência brasileira e para nós mesmos, com as nossas questões existenciais. Obrigado. Obrigado, professor Godenberg. Na sequência, ouviremos o professor Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências. Bom dia, eu cumprimento todos em nome do professor José Godenberg, presidente da FAPESC. Quero agradecer muito especialmente, primeiro, o professor Eduardo Krieger, ex-presidente da Academia Brasileira de Ciências, pela iniciativa de realizar esse evento, pelo professor Godenberg, por ter imediatamente apoiado essa realização. e a todos aqui presentes nessa cerimônia. Celebrar o centenário da Academia Brasileira de Ciências aqui na FAPESC, no estado de São Paulo, faz muito sentido, né? Faz sentido porque grandes eventos da ciência brasileira, que beneficiaram em muita população do país, tiveram origem aqui em São Paulo. Assim foi em torno de 1900, quando o engenheiro Paula Souza, não é isso? fundou o Laboratório de Estruturas, na então Escola Politécnica, e disso resultaram as primeiras construções em concreto armado do país. Tem um edifício até hoje que está lá, o Edifício Guine, é isso, né? Até hoje está aí em São Paulo e deve sua construção àquele Laboratório de Estruturas, da Politécnica. Também em torno de 1900, foram fundados o Instituto Agronômico de Campinas, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que começaram a formar pessoas qualificadas nessa área de agricultura. Depois foram cedidas pela Escola de Agricultura e Veterinária de Viçosa, que se transformou na Universidade de Viçosa, enfim. Começou a haver esse processo de formação de pessoal, sem o qual uma embrapa, fundada muitos anos depois, não teria sido possível. Então, essa formação de pessoal, acho que é um exemplo de uma política de Estado aqui no país, que perseverou durante muitos anos, movida muitas vezes por interesses locais, mas que teve repercussões nacionais. Sem essa política, por exemplo, na área de agricultura, não teriam sido uma cientista como a Joana Doberheimer, que na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro descobriu uma maneira de fixar nitrogênio no solo, o que aumentou a produtividade da soja em quatro vezes. Então, hoje em dia, na mesma porção de terra, produz-se quatro vezes mais soja do que antes, graças à ciência brasileira. A ciência brasileira também, como vocês sabem, colaborou muito no protagonismo internacional da Petrobras, em achar petróleo em águas profundas, no protagonismo internacional da Embraer, no protagonismo internacional da Embraco, lá em Santa Catarina, que surgiu de uma colaboração com o Departamento de Geria Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, e que se transformou na maior empresa de compressores do mundo. Foi comprada pela Whirlpool há cerca de sete anos atrás, mas continua lá trabalhando em colaboração com o Departamento de Geria Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, são inúmeros os exemplos do papel da ciência brasileira em benefício da sociedade. E São Paulo teve um protagonismo nisso. O Instituto Butantan, também criado em torno de 1900, também uma instituição pioneira, enfim. Realizar, comemorar o centenário aqui em São Paulo, é comemorar também o sucesso da ciência brasileira, o sucesso da ciência feita aqui no Estado de São Paulo, em particular. Agora, como o professor Goldenberg mencionou, justamente esse sucesso é que nos faz vislumbrar novas possibilidades e termos mais ambições. Nós estamos em um patamar que permite vislumbrar o horizonte mais distante e também tem permitido contato com outros países. E nós vemos como é que eles estão fazendo. Então, concordo plenamente com o professor Goldenberg que nós temos que almejar agora a ter uma ciência de maior impacto. Um impacto, maior impacto nacional e maior impacto internacional. Nós temos que almejar que linhas de trabalho em ciência no Brasil pautem a ciência internacional. Em vez de nós seguirmos o que é feito lá fora, que nos sigam através desse papel da ciência brasileira. Já existem alguns setores. Alguns setores da ciência já pautam a ciência internacional. Mas nós temos que nos preocupar em que isso ocorra com mais setores ainda. Não basta apenas desenvolver. Nós temos que desenvolver mais que os outros. E os outros estão indo muito rapidamente à frente. Estão se acelerando. É a China. Estive recentemente em Ruanda. Vejam só. Teve a reunião da Tuas, Academia Mundial de Ciências, e a reunião foi em Ruanda. E fiquei impressionado de ver a determinação demonstrada pelo presidente do país em desenvolver ciência e tecnologia no país. Tanto assim que Ruanda apareceu numa lista recente da Nature como um dos países que mais investem em ciência e tecnologia atualmente. Então, há esse esforço em vários países do mundo e nós não podemos ficar atrás. Então, certamente, publicar nas melhores revistas internacionais vale a pena. Eu acho que é um exercício que nós devemos fazer. Mas, como disse o professor Bondeberg, não é tudo. Nós temos que também ter foco, mas não somente isso. E, justamente, gostaria de falar um pouquinho dessa parte. O foco tem esse parentesco, às vezes, com a ciência soviética. Mas, ele é necessário. Agora, também é necessário um outro tipo de atividade. Eu gostaria de relatar agora um exemplo na minha área de física. A área também do professor Bondeberg, mas não vai ser na área de energia. Se bem que tem alguma coisa a ver com a área de energia. Eu vou falar, de novo, do início do século XX. Em 1900 e poucos. Quando um grupo de jovens de 20 e poucos anos de idade resolveu investigar como é que se comportava o mundo microscópico. Esse grupo de jovens desenvolveu, então, a chamada física quântica. Eram jovens como Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Einstein, Planck e muitos outros. Jovens que, ao desenvolver aquela teoria, não tinham a menor ideia das possíveis aplicações. Eles trabalhavam naquela nova teoria porque eram apaixonados pelo conhecimento. Eles tinham curiosidade, trabalhavam por paixão, queriam conhecer melhor a natureza. Em nenhum daqueles trabalhos tem alguma menção a possíveis aplicações. Eles, de fato, tinham grande prazer em descobrir um mundo que era contrário ao mundo, à intuição do mundo clássico, um mundo ao qual nós estávamos habituados. Pois bem, isso foi em 1900 e poucos. No ano 2000, um artigo do John Wheeler, grande físico, e do Max Tegmark, na revista Scientific American, com o título 100 anos de mistérios quânticos, nesse artigo eles mostraram que, em 2000, um terço do produto interno bruto dos Estados Unidos estava baseado em dispositivos tornados possíveis pela física quântica. Então, dispositivos que mudaram o nosso cotidiano, que transformaram a nossa vida. O transistor, os aparelhos de ressonância magnética nuclear nos hospitais, o laser, dispositivos que mudaram o nosso cotidiano, que revolucionaram a nossa vida e que saíram, de fato, como resultado daquilo que aqueles jovens faziam, movidos pela paixão e pela curiosidade. Então, não podemos também deixar esse lado da ciência. Como o professor Gundeberg mencionou, também é importante desenvolver essa parte e, basicamente, promover a paixão pelo conhecimento dos jovens. Porque é isso que vai atrair os jovens para a ciência. É isso que vai fazer com que eles depois trabalhem, não só em ciência básica, mas também na parte aplicada. Ali, vocês sabem que essa divisão de ciência básica e ciência aplicada está cada vez mais difusa, hoje em dia, em que a velocidade das aplicações se sucede e fica cada vez maior. Então, eu acho que essa é uma missão importante. É uma missão importante de cada um de nós e é uma missão importante também de FAPES, em particular da FAPESP. Motivar os jovens, estimular a paixão pelo conhecimento, a curiosidade, atrair os jovens para essa grande aventura humana. Se ciência fosse só aplicação, seria impossível entender o fascínio despertado pela recente detecção de ondas gravitacionais, produzidas pela colisão de dois buracos negros há 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás. Ou a descoberta de um maxilar de um possível antecessor da espécie humana, de centenas, não sei quantos milhares de anos atrás, que vai para as manchetes dos jornais. Para que serve a descoberta do maxilar? Para que serve a detecção de ondas gravitacionais? Não sabemos. Mas isso acende a nossa imaginação, acende a paixão dos jovens e promove a vinda dos jovens para a pesquisa científica. Então, são dois aspectos que nós temos que olhar. Um, realmente, é o foco em pesquisas que ajudem a sociedade brasileira. O outro, essa pesquisa que não tem necessariamente um foco imediato, mas que pode ter consequências a longo prazo e pode gerar inovação disruptiva, que mude o nosso cotidiano. O Brasil tem que apostar também nas inovações disruptivas, tem que apostar em pessoas como Otto Hahn, que vislumbrou a possibilidade de energia nuclear, tem que apostar nesse tipo de pesquisa. E tem que apostar também nesse aliciamento de jovens para a pesquisa. Outro dia saiu um artigo do Obama, na revista The Economist, que eu achei muito interessante. E lá ele tem uma frase que diz assim, olha, eu gostaria muito, é mais ou menos isso, eu gostaria muito que os jovens que fazem física e engenharia fizessem pesquisa, ao invés de ficar manipulando recursos no mercado financeiro. Então, isso é importantíssimo para toda a nação, em particular para um país como o Brasil. Precisamos desses jovens. E uma pergunta que às vezes se faz é por que o governo vai apoiar a pesquisa básica, essa pesquisa movida pela curiosidade. Eu, de fato, devo falar talvez em voz baixa, diante de possíveis financiadores da pesquisa, eu também estranho, Goldenberg, às vezes ser pago para fazer algo que eu faço por paixão. até às vezes estranho receber, assim, cumprimentos por um artigo que eu faço pela paixão de fazer pesquisa. Acho estranho isso. Mas por que o governo financia? O governo talvez financie porque sabe que por uma sutil manifestação da evolução da espécie humana, essa paixão e essa curiosidade acabam servindo à humanidade. Elas mudam o nosso cotidiano, revolucionam o nosso dia a dia. Então, é dessa paixão que vai surgir no final a inovação disruptiva. Esse é o exemplo de outros países. Então, eu quero terminar, primeiro, anunciando a abertura da exposição 100 anos da ABC, que está no segundo andar desse prédio. Uma exposição que conta a história dessa academia, que foi fundada em 1916, um pouco depois da fundação do Instituto Agronômico de Campinas, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, do Instituto Butantan, antes da fundação da FAPES, que envolveu grande sabedoria com os tais duodécimos, dos quais sentimos falta em outros estados da federação. Enfim, temos essa exposição lá, convido-os a visitar a exposição e aprender um pouco sobre a história da academia, que é uma história muito interessante, uma história de iniciativas. foi um presidente da Academia Brasileira de Ciências, o almirante Alvaro Alberto, que na qualidade de presidente da academia fundou o CNPq. A academia participou também ativamente da fundação da CAPES. Enfim, a participação da academia, não só em estabelecer padrões de mérito e de qualidade para a ciência, mas também na defesa de uma política científica que aprimorasse o desenvolvimento da ciência no país, foi muito importante ao longo desses anos. Ela está documentada nessa exposição que está no segundo andar. Então, quero terminar agradecendo de novo a FAPES, em nome da academia, por essa homenagem. Agradecendo aos meus colegas que organizaram, ajudaram a organizar essa celebração. O João Fernando, vice-presidente da academia. O Oswaldo Luiz Alves, vice-presidente regional de São Paulo. O Laurindo, também membro da diretoria da academia. Estou aqui em muito boa companhia, né? Com os membros aqui, e quero agradecer também aos outros membros da mesa que conheço de longa data e que têm tido uma grande importância para a ciência brasileira. Não só para a ciência de São Paulo, para a ciência brasileira, pelo exemplo que tem dado aqui no estado de São Paulo. O Brito Cruz, também conheço de longa data, desde que ele tinha cabelo comprido, né? E era meio hippie, né? Cabelo comprido e sandálias. Você também. Eu também. Eu também. Eu também. Nós nos identificávamos, já desde aquela época, né? O Pacheco, também, que tem tido um papel muito importante para a ciência brasileira, idealizador dos fundos setoriais, né? Que tiveram grande importância para o desenvolvimento da ciência no Brasil e que precisam ser ressuscitados, né, Pacheco? Precisam ser revividos, né? Renascidos, porque realmente foram muito úteis, além de termos que pensar também em outras fontes de recursos para a ciência brasileira, que anda com problemas de financiamento, né? E nós temos que resolver isso também. Então, muito obrigado por estarem aqui. Agradeço a participação de todos e agradeço a FAPESP. Então, essa bela cerimônia. Sei que o que nos segue aqui no simpósio vai reafirmar uma missão da academia, que é certamente também da FAPESP, que é enfatizar e afirmar o valor da ciência, né? O valor da ciência para o país, o valor da ciência para a sociedade. Muito obrigado. Obrigado, professor David Gorty. Passamos a palavra agora ao professor Eduardo Moacir Krieger, vice-presidente da FAPESP e presidente da ABC do período de 1993 a 2007. Bom dia a todos. Primeiro, quero manifestar a minha grande alegria de poder participar dessa homenagem à nossa academia, quando ela celebra os 100 anos de atividade. Deve ser reconhecida não só pelo que ela faz e fez, que se fosse parar pela ciência dentro do Brasil, mas também muito importante pelo que ela faz na ciência internacional, representando a nossa ciência nos diferentes fóruns, principalmente nas grandes associações que reúnem cientistas, desde a ICSO, a ATUAS, os IAPES. Em suma, a nossa academia tem tido uma atuação regular, intensa, fazendo aquilo que se espera de uma academia. As academias, principalmente a francesa, a Royal e mesmo a Academia Americana, foram criadas por atos governamentais, para servir à sociedade e aconselhando em assuntos de ciência. Idealmente, as academias têm os melhores cientistas do país, e é justo e é importante que essa academia preste serviço à sociedade, aconselhando a sociedade em assuntos de ciência. Eu acho que isso a academia tem feito, vai fazer, de maneira que hoje nós estamos aqui comemorando os 100 anos festivamente. Eu acho que há pouco acrescentar sobre a ciência brasileira, os desafios, depois do que o professor Koldenberg e o Luiz falaram. Mas eu quero reafirmar duas coisas. A primeira é de que o desafio que nós vamos ver hoje nos diferentes setores, eles têm uma parte comum, que é você avançar o conhecimento e, ao mesmo tempo, usar esse conhecimento para o desenvolvimento social e econômico. Isso é que, realmente, nós estamos numa fase crítica. Nós, em 30, 40 anos, nós aprendemos a fazer ciência, aprendemos a formar recursos humanos, e 3 mil trabalhos internacionais na década de 80, estamos com 40 mil trabalhos, e 3 mil doutores, 500 doutores em 80, estamos formando 20 mil doutores em suma. O Brasil chegou tarde na ciência, mas a rapidez, porque nós estamos realmente ganhando terreno, é impressionante. Mas aí surge o desafio. Tá bom, aprendemos a fazer ciência, mas para quê? Bom, para quê? Primeiro, a ciência como tal, ela é fundamental na parte educacional, na parte de avanço do conhecimento, e ela deve ser expandida. Então, a expansão da ciência no Brasil é fundamental. O número de doutores ainda é insuficiente. Mas aí vem, o número de doutores é insuficiente, mas também é insuficiente a qualidade do que nós estamos fazendo. Então, como conciliar essas duas coisas, a quantidade com a qualidade? Será que todas as universidades devem ficar realmente nesta mesma atuada, de fazer ao mesmo tempo quantidade e qualidade? Ou já é tempo de algumas universidades, alguns núcleos de pesquisa, estarem mais preocupados na qualidade, e outros centros continuarem fazendo a expansão? São desafios que o Brasil tem hoje, em que nós precisamos aumentar, mas nós precisamos competir. E competir para ter ciência de qualidade, e que ela, então, tenha um impacto científico, econômico, social, etc., tudo o que se espera da gente. Esse é o grande desafio que nós temos que discutir, as diferentes áreas vão apresentar, e seria muito importante que as áreas fizessem realmente essa reflexão. Como é que nós vamos aumentar, então, o número de cientistas em cada uma das áreas, cobrir sub-áreas que não estão ainda suficientemente desenvolvidas, e, ao mesmo tempo, fazer com que esse conhecimento seja utilizado pela sociedade. Temos notado que, nos últimos anos, devido a um grande esforço de agências, de governo, a parte de transferência de conhecimento para o setor econômico está indo razoavelmente bem. Se forem a atuação da FAPESP, por exemplo, nos diferentes setores, com pequenas empresas, com grandes empresas, com multinacionais, realmente é um sucesso. O que nós temos visto, nos últimos anos, de parceria da universidade com as empresas, nos deixa contentes. O caminho está sendo trilhado de uma forma eficiente e com razoável desenvolvimento. A pergunta é, nós estamos fazendo a mesma coisa com o setor público? A universidade está realmente facilitando a transferência do conhecimento para o setor público? Eu falo, por exemplo, na saúde. Será que o setor acadêmico da saúde está realmente auxiliando o setor da saúde pública? Aquele conhecimento que nós criamos na universidade está chegando realmente na qualidade da assistência à população? Isso realmente é uma coisa crítica. Início do século agora começou um novo, uma nova, digamos, fase em que se fala em medicina translacional, já se falava em ciência translacional, quer dizer, acelerar a passagem do conhecimento para a aplicação, mas na medicina começou agora, há 15 anos. E não é só passar da bancada ao leito, quer dizer, acelerar o conhecimento básico para a clínica. Essa é uma parte. A segunda parte é que eu acho que nós estamos muito simpientes, é passar o conhecimento da universidade para o setor público. Quem é que faz isso? As companhias farmacêuticas desenvolvem produtos ou medicamentos ou equipamentos, mas elas não têm compromisso de fazerem análise do custo-benefício, o que é melhor para a população, se um determinado medicamento é mais caro ou mais barato, como é que funciona na população. Isso tudo tem que ser feito pelo poder público e o setor universitário. Então, essa parte de pesquisa, que seria uma pesquisa de cooperação entre a universidade e o setor público, é um setor ainda pouco explorado. E eu acho que nós deveríamos refletir sobre isso, não só nós, os pesquisadores, como também as agências e autoridades que financiam a pesquisa. Mas essas são as considerações que eu queria fazer, em aditamento à física, eu achei que era bom falar um pouco da medicina, não é isso? Senão ficava um pouco desbalanceado isso aqui. Ao professor David Oski, então, Luiz, um grande abraço em nome, então, da comunidade de São Paulo, comunidade brasileira, entendeu? E os cumprimentos pelos 100 anos da academia e vamos ver o porvir dessa academia cada vez melhor. Muito obrigado. Obrigado, professor Trigger. Prosseguindo, ouviremos o professor Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da FAPESP. Bom dia. Queria saudar os colegas aqui da mesa, o professor Godenberg, o professor David Ovit, presidente da ABC, os colegas da comissão organizadora do simpósio, Oswaldo, Chico, João Fernando, professor Krieger, professor Pacheco. Eu estava ouvindo todas as falas aqui no que era para ser uma sessão de abertura e virou um debate sobre como é que a ciência vai ter mais impacto no Brasil. Interessante porque sinaliza como é que todo mundo está querendo discutir isso, como é que isso está na cabeça das pessoas. Então, pensando nesse debate, eu achei que eu deveria, além dos agradecimentos protocolares que preciso fazer aqui, e do cumprimento à Academia Brasileira de Ciências, pelos 100 anos de contribuição e de ideias para desenvolver a ciência no Brasil, eu precisava fazer dois complementos. O primeiro é que, tendo em vista o interesse na sovietização da ciência brasileira, eu queria avisar que nós não vamos mandar os líderes do CEPIDES para a Sibéria ou para qualquer outro lugar. Isso é uma informação tranquilizadora. E o segundo ponto, que agora é o ponto mais sério, é o ponto seguinte, quer dizer, é claro que vocês vejam que todas as falas aqui falaram da preocupação com o impacto, o impacto da ciência na vida dos brasileiros. E é bom que seja assim, né? Nós mesmos temos falado muito sobre isso, quer dizer, o impacto social, o impacto econômico, o impacto intelectual da ciência. E é algo que a gente deve procurar sempre. Eu queria adicionar ao que foi aqui discutido, a ideia de que o impacto da ciência, em geral, ele não é feito somente por universidades. Porque isso eu acho que é uma ilusão que frequentemente o debate sobre isso no Brasil escorrega. Quem constrói, quem faz o impacto, quem leva o impacto do conhecimento à sociedade, ou é o governo ou são as empresas. Porque a universidade não fabrica coisa, não vende, não está conectada com o mercado. Às vezes tem hospital, então atende as pessoas, mas não faz a política, não vota a lei de conservação e assim por diante. Então, tem um sistema de ciência e tecnologia que tenha impacto na vida da sociedade, precisa de ter universidades, mas precisa de ter governo, laboratórios do governo, e precisa ter empresas e laboratórios das empresas. E aí, eu acho que é bom a gente ter um pouco mais de humildade no mundo acadêmico, porque não é um assunto onde a experiência dos outros países que conseguem fazer isso melhor do que nós, melhor, quer dizer, nós não fazemos mal, mas nós podemos fazer melhor. A experiência dos países que fazem isso melhor do que nós, mostra que o centro da atividade de pesquisa, em um país que tem a economia saudável, não é a universidade. O centro, em geral, são as empresas. Então, o assunto não é transferir conhecimento da universidade para a empresa, o assunto é educar bem na universidade gente que, quando for trabalhar no laboratório de pesquisa da empresa, vai descobrir molécula, vai descobrir transistor, vai fazer solução, vai criar riqueza, vai fazer a economia se desenvolver. Então, eu acho que a gente precisa, no mundo universitário, estou vendo aqui que quase todo mundo é de universidade, a gente precisa ter um pouco mais de moderação, do tipo, a universidade não é o centro do mundo, a universidade é importante, ela faz coisas relevantes, ela cria ideias, etc. No entanto, precisa também, uma sociedade que quer ter impacto do conhecimento na sua qualidade de vida, precisa ter pesquisa dentro da empresa. Não é que a empresa tenha um monte de contador e advogado recebendo o relatório da universidade, a empresa tem que ter cientista, doutor, mestre, engenheiro, etc. Vários de nós aqui já trabalharam em empresa, eu, por exemplo, trabalhei numa nos Estados Unidos, na AT&T, o Nilsson, que está ali na minha frente, trabalhou lá. É um laboratório, a quantidade de cientistas que tinha naquele laboratório era mais do que o número de cientistas que tinha no Brasil, naquela época. Aí você chegava na mesa e sentava para almoçar com o sujeito que descobriu o Big Bang. No outro dia, você ia visitar o lugar e encontrava o cara que inventou o transistor. Isso acontecia dentro da empresa. O transistor não foi inventado numa universidade, foi inventado numa empresa. O Big Bang, a radiação de 3 Kelvin, também não foi descoberto numa universidade, foi descoberto numa empresa. Então, isso aí é que eu acho que é bom da gente ter em mente, porque, para ter impacto da ciência e da pesquisa, e dos doutores que a gente forma, e dos mestres, e dos graduados, etc., precisa, no Brasil, ter muito mais atividade de pesquisa séria e competitiva nas empresas. E aí eu preciso terminar dizendo, porque também como nós estamos no mundo universitário, quando a gente fala isso, as pessoas pensam, é, esses empresários são todos uns malandros, não querem fazer nada, etc. Não é por isso, está certo? O que acontece é que a economia brasileira tem um sistema que desincentiva as grandes empresas, as médias empresas, pequenas empresas no Brasil, a criar conhecimento, porque tem outros jeitos da empresa prosperar que não sejam por meio da inovação, da tecnologia, do progresso e assim por aí. Então, tem um desafio enorme para o Brasil nesse campo, que acaba sendo importantíssimo para a academia de ciências, para a universidade, para todos nós que estamos aqui, que é, a relevância nossa na sociedade só será maior quando a economia brasileira favorecer que as empresas no Brasil possam ter importantes centros de pesquisa e desenvolvimento que criem conhecimento para o conhecimento ser o motor do desenvolvimento no Brasil. Esses eram os meus cinco centavos nesse debate que se instalou aqui nessa reunião. E, finalmente, eu queria agradecer muito a todos os palestrantes que aceitaram participar desse evento, com os quais eu tive em contato nas últimas semanas. todos eles não só aceitaram participar, como aceitaram redigir um paper sobre o seu tema. Eles enviaram esses trabalhos. Os trabalhos estão disponíveis para todos aqueles que se inscreveram no evento. E aceitaram também vir aqui, fazer as apresentações, e participar desse debate que é importantíssimo, eu acho, para o desenvolvimento da ciência no Brasil. E é uma maneira, acho eu, muito boa, de homenagearmos os 100 anos dessa instituição tão importante que é a Academia Brasileira de Ciências. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. Obrigado.